Os Soros, Rothschilds, Vanguard, BlackRock, mais da metade dos bilionários dos Estados Unidos que são israelenses têm um rabino em comum, alguns rabinos em comum, eles financiam isso aqui. Um gênero conectado pela fauna e pela flora, outro gênero influenciado pelos ciclos menstruais, e até mesmo um gênero para quem acredita que é um ET. Mas o que será que está acontecendo com o bom e velho homem e mulher? Eu não sei vocês, mas para mim, parece que o mundo está invertido. O rei seria um raio para Deus, um ponto de teatralização, de comunhão com o espaço-tempo. Imagina, para a luz, cada cor é um rei. Tanto é que tinha 12 tribos, 12 cores, contando os intervalos. Que é 7 barra 12. É uma coisa só, mas dá para você entender. Você vai entender de dó a escala, tem 7 notas na música. Mas você entende os sustenidos, o intervalo entre as notas e o ponto de encontro entre a primeira e a última, que é a oitava. Aí, se você contar os intervalos, vai dar 12. Então, cada rei para Deus é como se fosse uma cor que entende a luz plenamente a partir daquele ponto de vista. Está 100% certa, mas 100% errada se quiser disputar plenitude com as demais, que também tem 100% de razão, portanto nenhuma tem. Só a plenitude tem, que é o próprio Deus. É por isso que Cristo, o Messias, é rei de reis. Porque ele faz esse raio central, o divino, e organiza as tonalidades que trazem harmonia para o mundo. Como é que ele não derruba o mundo? Vocês pediram, vocês comentaram, vocês encheram. Então já vai atender o pedido. Então já deixa o like, senão o seu filho vai nascer com um dos gêneros que eu vou falar aqui, hein. A maldição do mundo invertido pega. Antes de irmos para a lista, vamos recapitular aqui um pouquinho do que já vimos na parte 1, para você já ir sentindo aquele gostinho do que virá nesse episódio aqui. Solta o resumão aí, editor. Primeiramente temos o nímese, um gênero que existe, mas que é ambíguo ou indefinido. Legal, bacana. Existe, mas não sabe bem o que é. Nossa, é puro suco de esquizofrenia, né? E o Maverick, um bom nome que lembra aquele carro antigo ou filme do Tom Cruise, o Top Gun, que é um gênero específico definido por autonomia e convicção em relação a saber que esse gênero não é homem, nem mulher, nem neutro e nem qualquer identidade derivada dessas. Então se você não é nada, cuidado, porque você pode ser um desse gênero. Você viu, esses dias a gente postou lá no hospital, vem homem, mulher, precisa anotar para o bebê e não definido. Como assim, cara? Isso que é um absurdo. Continua sendo XX, XY, né? Inclusive, é o vermelho e o azul. Até respondi isso lá, postei para vocês verem, né? O pessoal, um aluno comentou lá e respondi sobre isso. Até o Y é o mais rápido e menor, né? O azul. O vermelho, maior e mais lento. XY, até aí bate o XY, feminino e masculino. Se a pessoa tiver um problema de saúde, desmaiar, morrer, ter um treco, você tem que saber se é XX ou XY. Os procedimentos variam de homem e mulher. E o organismo tem tudo a ver com isso. Agora, esse pessoal diz ter tanto orgulho de ser trans, de ser gay, de ser LGBT, de ser lésbica. Por que você quer que a gente finja que você é mulher ou que você é homem? Se você tem orgulho de ser trans, fala, sou trans, sou gay, sou LGBT, sou lésbica. Se você tem orgulho, fala que é a mudança. Você quer fingir que a mudança não ocorreu, que você sempre foi uma coisa? Está com preconceito consigo mesmo? Se você tem orgulho de ser o que é, admita o que é. Não queira mudar, fingir que nasceu. Não, você não nasceu assim, você mudou. Não tem orgulho de ter mudado, não? Tem vergonha de ter mudado? Quer que a gente finja que não, que sempre foi? Isso é preconceito. É homem e mulher. É XX ou XY, por questões de saúde, por questões do mínimo de ordem e organização numa sociedade, na hora que a pessoa se desmaiar ou ter um treco ou morrer, daqui a um tempo vem alguém lá examinar, vai ver se você é homem ou mulher pelo seu DNA, pelo seu corpo. Se tiver um problema de saúde, tem que saber se é homem ou mulher pra cuidar de você. Se está desmaiado, não vou poder perguntar, não vou poder imaginar. Olha, senhor sapinho. Isso não significa que você é obrigado, igual antigamente, a agir assim ou assado. Não, tudo bem. Você administre bem suas formas de prazer aí, é problema seu, não é da conta de ninguém. A sociedade quer saber do seu caráter, do seu talento, do seu esforço. Como você copula à noite na cama, o problema é seu. Agora, essa esquizofrenia aí está saindo pela culatra, porque na Rússia virou terrorismo, na China é crime, no Peru, doença. Aí os justos, que são muitos, na escola temos vários aqui, LGBTs justos, que não ficam nessa palhaçada aí, só querem ter sua vida, sua família em paz, não vão poder, por conta dessa galera aí sendo financiada por quem? Soros, Rothschilds, os rabinos, que vocês bem viram o que pensam. É aí que tá, é aí que tá. Em um gênero sagitário, que não é o signo nem o seia, é o seguinte, é uma identidade de gênero muito única e independente, que se recusa a ficar perto do espectro de gêneros binários. Ou seja, é o primeiro caso do gênero preconceituoso, depois, claro, do homem branco, hétero, cis, normativo. Bom, se você já ficou nervoso e já sentiu vontade de tomar aquele tarja preta, calma, que vem muito mais. Porque o gênero, para encabeçar a nossa lista, e que eu vou falar agora, é um gênero maluco. É, como se todos os outros não fossem igualmente todos, né? É, eu concordo com o Arthur 100%. Porém, o gênero da vez é o contrari-gênero, ou divergênero. Eu tô falando devagar pra todo mundo assimilar. E não, não tem nada a ver com aquele filme divergente, não. Contra-gênero vem de contrário, do contra. Alguém que tem ou sente ter duas ou mais identidades de gênero que se contradizem ao mesmo tempo. É tipo o cara que fala que torce pro Corinthians e pro Palmeiras ao mesmo tempo. Compreendeu? Pô, na nossa época, isso era transtorno de personalidade, pô. Você não sabe quem você é, um dia sente uma coisa, outro dia sente a outra, uma hora tá uma coisa. Aí eu tenho que deixar você entrar no banheiro com as meninas, e do nada você se sente homem de novo. E o piru tá lá. Nós somos obrigados a lidar com a sua loucura, com a sua esquizofrenia, com a sua falta de identidade, de convicção e de direcionamento. Inclusive de dedicação àquilo que você se propõe a ser. Ah, mas não me propõe a nada, eu sou o que dá na telha. Então você é um vírus que vai sair prejudicando o lugar que você estiver. Porque nem você tem condições de dizer se você mereceria ou deveria estar lá, já que você não sabe o que é. Ah, eu tava me sentindo crentinho até agora, mas de repente fiquei tão tarado e vai atazanar lá o pastor, o papa, o padre. Vai atazanar, vai vir no casamento aqui, do nada fiquei com tesão e virei o... Como eu sou pansexual, quis transar a cavela do bolo aqui. Todo mundo tem que aturar as suas necessidades. Por quê? Até onde você acha que vai isso? Oh, se segura aí tem o mínimo de postura. No tocante a esse gênero aí, há uma contradição, ok? Não dá para você falar que é cristão e ser a favor do aborto. Não dá para você falar que é inteligente e ser petista. Ou você é comunista ou defende o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? É falta de problema isso. Essas crianças criadas na paz, no bem bom, né? Esse pessoal aproveita, ok? Financiam ali, sabem que elas não têm novidades. As novidades é isso, a vida virou um avatar. Qual vai ser meu avatar? Aí eu sou sapo pato. Sapo pato e me visto assim. Quack, quack, quack. Para ver se chama atenção. Para ver se ganha um carinho. É uma gente perdida e o dinheiro financiando essa carência e financiando essa falsa satisfação. Esse é o golpe que não deixa nenhuma nação ter estrutura e mantém eles lá. Nessa mesma leva temos o gênero virgem ou virgênero, que é alguém que é praticamente sem gênero. A galera está achando que virgem é outra coisa aí, ó. É, então, eu também pensei. Eu já imaginei o chaca até, de tanto que eu sou nerd. Já que ter um gênero pode ser geralmente muito estressante ou difícil para as pessoas hoje em dia, é possível que o estresse desgaste o gênero da pessoa gradualmente, até ela ficar sem gênero. Ah, entendi. Pô, esse aí é tipo o meu relacionamento com a minha ex. Você vai fazer um banheiro para cada um desses aí, segundo eles. Não tem nexo nenhum, cara. Para cada dia do que eles se sentiam. Você vê como é, né? Aí Deus é chato quando ele não deixa nada. É homem e mulher, acabou. Ele é chato, porque aí vem Jesus e fala, tá bom, calma aí, dá para entender, dá para equilibrar. Tem as missões paradoxais, o degradê vai se ampliando, tem que lidar com o paradoxo. Aquilo é laranja, aquilo também. Aquilo está mais para amarelo, aquilo está mais para vermelho, mas a gente só vai saber quando se encontrar. E vai... Mas aí a exceção abre a porta aí para os pilantras fazerem a zona, em vez de se dedicar com esforço a algum talento, alguma coisa útil para a sociedade, ao invés de expor como é que copula e querer que todo mundo bata palma. Ele foi se desgastando até ela terminar comigo pelo WhatsApp. Maravilha esse gênero aí. Daqui a pouco vamos bolar alguma coisa nesse sentido. Ah, me entendi. Falando em relacionamentos, Arthur, uma coisa que acontece muito também é quando você manda uma mensagem para alguém e ela te deixa no vácuo, certo? Já aconteceu muito comigo. Eu queria perguntar, já aconteceu muito com vocês? Com certeza. Bom, claro que não poderia faltar o gênero vácuo, só que aqui o contexto é diferente. Quem se identifica com esse gênero é alguém cujo gênero não existe. Pô, é difícil, né? É um texto muito difícil. É uma loucura. Tem, né? Os paradóxicos tem, né? Tem, acontece. E Deus precisa disso. Mas... É virar zona, né? É difícil, cara. Quem se identifica com esse gênero é alguém cujo gênero não existe e que sente um vácuo onde deveria estar o gênero. Tadinho. E talvez essa pessoa aí ficou tanto tempo no vácuo que chegou no gênero nulo, que é alguém cujo gênero não existe por nenhuma das 72 outras identidades. É alguém que não consegue identificar seu gênero de jeito nenhum. Nem assumido e nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. Olha, se vocês me trazem uma lista com trocentos tipos de gênero pra eu escolher, eu também acho que eu não conseguiria me identificar... É tão fato que essa galera do mercado aí, esses falsos aí, os talmudistas, eles têm tanto poder que todas as redes mudaram ao mesmo tempo. Você vai lá, é Soros que financia isso, é Rothschilds, é Vanguard, é BlackRock, são tudo de lá, tudo bem rabino. Aí você vai ver, entrou identidade de gênero em tudo, no TikTok, no Instagram, não importa de que país é, quem é o dono, é assim que vai ser e pronto. Porque são os sócios, os investidores que definem. E são os mesmos. Se não, é boicotado. E o cara não quer perder mercado. E eles dominam e pronto. Catão prontamente. Não ia saber qual que era o meu. Olha só, eu passei exatamente isso na última eleição, bicho. Eu não sabia se eu era do gênero da esquerda ou se eu era do gênero da direita. Porque eu queria ser as duas ao mesmo tempo. Alguns falam que é impossível, mas eu acho que é possível sim. Maestro Billy, só na classe. Talvez você que nos assiste seja um gênero fofo, que é alguém cujo gênero é baseado em fofura. E sim, eu não tô brincando. Inventaram um gênero pra isso. Tem até... Eu gostava disso quando eu era criança. Deixando os ursos de lado. Eu tava de manhã na SBT, assim, né? Eu tava bem cedo, bicho. É Schrodinger ou Schrodinger? É Schrodinger? Schrodinger. Schrodinger! É Débito ou Crash? É, Crébito. Qual que é? Schrodinger? Schrodinger. Schrodinger, né? Schrodinger? Acho que é. Schrodinger. A gente tá acostumado aqui... Deixa aí nos comentários como é que é, pessoal. Explica pra gente aqui que somos urrados. Mas agora temos também o cat gênero ou gênero gato. Esse termo é usado de várias formas, mas a definição mais abrangente e antiga se refere a uma identidade de gênero relacionada com gatos de alguma forma. Ou seja, se você cria cachorros, esquece. Esse gênero não é pra você. Mas você pode ser do faunagênero, que é um gênero... Não tem pra você parar, né? Tá diretamente envolvido. Não tem como. É ridículo. É um gênero mais abrangente e não fica restrito só aos felinos. Esse gênero está, de alguma forma, conectado ou influenciado por animais. A guerrinha resolve. Mano, olha esse passarinho. Vai se foder, mano. Eu quero um passarinho desse. Eu quero um papagaio, velho. Alguém me dá um papagaio de presente, velho? Sempre quis. Desde criança, valeu. Conectado ou influenciado por animais. Olha aí. Esse é um periquito, né? Mano. Agora, quando eu fico pensando que é Iá, velho, não acredito mais nada agora. Se foder. Para os veganos, tem uma opção de gênero mais verde e sustentável, como o biogênero, que é um gênero conectado à natureza. Ou até mesmo o floragênero, que é um gênero que parece estar profundamente enraizado ou entrelaçado com uma ou mais espécies de plantas. Eu sou biogênera e flora gênero. Mano, imagina, a pessoa pega a sua espada de São Jorge e fica passando nas partes. Ela acasala com as plantas. ao mesmo tempo, eu acabo me conectando com muita facilidade com a flora e a fauna. São praticamente a Xena, a guerreira da Amazônia. Só que você tem... Que mancada. Falando em biodiversidade e biomas da natureza, outro gênero que não pode faltar é o gênero praia. Um gênero esteticamente relacionado com praias bonitas. Pô, eu sou desse gênero aí. Praia é comigo mesmo. Pé na areia, biscoitinho globo, mate com limão. Pô, me esquece. E eu também sou gênero praia. Porque, pô, afinal... Ah, gênero praia? Ah, vai se foder. Não, não dá. Vou ficar irritado com isso aqui. Dá licença. Tá bom, já chega. Quem quiser ver depois vê lá no canal dos caras aqui, ó. Brasil Paralelo. A esquerda fica zoando os caras. Fala Brasil Paralerdos. Os caras são filha da puta. Mas o trampo dos caras é da hora até, mano. Eles são profissionais na parada, né? Eles fazem isso mesmo da vida.